Josi, por que você saiu da sua casa? Ela era tão linda! A sua sogra foi morar com você? Sair de casa pra apartamento vale a pena? No vídeo de hoje eu vou aproveitar pra responder algumas das principais perguntas que vocês me fizeram sobre esse assunto da mudança e também resolvi entrar nesse tema e fazer qual é a vantagem e a desvantagem. Qual é o melhor? Casa versus apartamento. Bom, gente, o primeiro motivo pra gente ter se decidido a mudar foi por questão de segurança. Nossa casa era uma casa de rua e a gente não tem um horário muito convencional, sabe? Um horário normal que você sai às 8 da manhã, volta às 6, 7 horas e isso causa um certo transtorno, assim, sabe? Psicológico, porque você tá chegando tipo 3 horas da manhã em casa e daí você fica olhando aquela rua vazia, você não sabe se tem alguém esperando pra entrar junto com você, enfim, a gente ficou meio neurótico com isso Nossa casa foi assaltada algumas vezes, enfim Então a gente achou melhor a gente ir pra um lugar que fosse mais seguro A gente até chegou a pensar em ir pra casa em condomínio porque também é uma... cria uma certa segurança a mais mas acabou aparecendo esse apartamento que foi um custo-benefício muito bom então a gente resolveu vir pra cá Não! Na sogra não está morando com a gente Esse foi um dos motivos também pra gente resolver mudar Não em questão a sogra, poderia ser a minha mãe, poderia ser, sei lá, minha irmã qualquer pessoa, inclusive, assim Mas a gente quis ter o nosso canto Acho que todo casal ele merece e precisa ter o seu próprio canto Funcionou super bem por um tempo e começou a não querer funcionar mais, sabe? Eu acho que a gente vai criando certas manias, certos costumes Cada casal tem o seu E a gente estava se sentindo de uma certa forma desconfortável com isso Então a gente resolveu se mudar por isso também Sim, gente, a casa era muito grande, era uma casa muito linda Então quando a gente vem pra um apartamento É uma das primeiras coisas, assim, que mudou bastante Nosso apartamento é um apartamento tão pequeno Ele tem seus cento e poucos metros quadrados Eu não sei dizer com exatidão pra vocês Mas a gente morava numa casa que tinha praticamente 500 metros quadrados Então é um espaço desse tamanho que de repente se reduziu a isso, né? Então você guardar, inclusive, até suas roupas, as coisas, assim Você não sabe que você tem tanta coisa A partir do momento que você começa a encaixotar E tem que trazer num lugar que seja menor do que a sua casa, sabe? Então qualquer coisa aqui A cozinha, eu tô acostumada com uma cozinha super grande Inclusive eu fiz um tour pra vocês mostrando a casa onde eu morava Vou deixar aqui o link aqui embaixo também no link card Caso você se interesse e queira conhecer como era a minha casa E, gente, a cozinha era enorme Eu tinha bastante espaço pra colocar as coisas O meu quarto era enorme Também tinha bastante espaço pra colocar as coisas Mas eu estou me sentindo muito bem, assim Eu acho que me adapto muito fácil às coisas, sabe? Não tô tendo problema, assim, com isso não Acho que eu tô me virando super bem Tô encaixando as coisas bem legais E, assim, a gente vai tendo que se moldar, né? Antes eu podia colocar uma coisa, assim, enfileirada do lado ou outra Agora eu tenho que colocar uns adaptadores pra colocar em cima Mas, enfim, eu acho isso super divertido E eu tô tão feliz, assim, com o cantinho da gente, sabe? Nosso lar, pra eu poder chamar, assim, minha casa Que, cara, tô levando tudo na beleza, sabe? Agora, qual é o melhor? Casa ou apartamento? Eu acho que antes da gente entrar nessa discussão A gente deve levar em consideração os seguintes fatores Existem casas e casas, apartamentos e apartamentos Existem casas grandes, como existem casas pequenas E existem casas em condomínios, como existem apartamentos pequenos Existem apartamentos enormes e existem coberturas, enfim Eu vou falar de uma maneira geral, tá, gente? Eu vou globalizar Então, casa como se fosse de um tipo só E apartamento como se fosse de um tipo só Porque, senão, sempre vai ter, né? Aquela história Toda regra tem uma exceção Eu vou falar, deixando bem claro, gente Eu não fui fazer uma pesquisa de campo sobre o assunto Eu vou falar a opinião minha mesmo, tá? A opinião da Josiane aqui O que eu acho mais legal de uma casa O que eu acho mais legal de um apartamento E eu acho que esse assunto é interessante Se, no caso, você tá aí do outro lado Pensando, meu Deus, o que eu faço? Eu quero casa, eu quero apartamento Seja pra comprar, seja pra alugar Principalmente pra comprar, né? Porque aí, se você se arrepender depois É um pouquinho mais complicado, não é mesmo? Então, eu espero que vocês gostem E se vocês não concordarem comigo, gente Não tem problema nenhum Me deixa aqui embaixo nos comentários Dizendo o que vocês acharam de diferente Enfim, vamos lá Então, eu vou pela primeira vantagem De se morar em um apartamento E foi até o porquê nós decidimos nos mudar Como eu já falei pra vocês É a questão de segurança Lembrando, de novo, das diversidades, né? Lógico, existe casa com condomínio fechado Que é muito mais seguro Mas, de uma maneira geral falando Apartamento é, sim, muito mais seguro, né? Você pode sair que nem eu moro no décimo andar, gente Eu só tive que fechar a janela Porque tem uns pássaros gigantes Tipo uns urubus Que tão pousando nas sacadas E é só por esse motivo Que eu ando fechando a janela Porque, no começo, assim, na primeira semana As mesmas que a gente veio pra cá Na primeira semana Eu deixava tudo aberto Eu saia, eu vou passear com o Napoleão Em casa, qualquer lugar que eu fosse Se eu fosse na esquina Eu trancava tudo, sabe? Você não tem essa segurança De você poder deixar as coisas abertas Eu acho muito mais tranquilo Agora, já um ponto Que eu acho que a casa tem Melhor do que um apartamento É a privacidade, né? Porque, casa, você tem mais Espaço Você pode fazer mais bagunça Você não precisa se preocupar Tanto com som alto Tem coisas que incomodam os vizinhos, sim Mas é muito mais difícil Do que um apartamento Um apartamento, às vezes Você tá andando de salto na sua casa Incomoda o vizinho de baixo Puxar um móvel incomoda Você vai receber alguém em casa Tipo, aqui todo mundo fala alto E aí, passou das 10 horas Já fica meio complicado Porque, dependendo Principalmente de A acústica, né? O isolamento acústico Acho que é isso que fala Se não for muito bom Você já escuta tudo Que o vizinho tá falando Então, essa parte realmente É um pouquinho chata Pra quem tá acostumado A morar em casa Quando vem pro apartamento Dá uma sentida, sabe? Mas também não é uma coisa Que você não vai conseguir Se acostumar A gente se adapta super fácil Gente, o ser humano Tem essa vantagem Agora, uma coisa, gente Que é tipo 10, 20 mil vezes Melhor morar num apartamento É a questão da portaria 24 horas Por modo de que Você pode sair sossegada Tranquila Que as suas coisinhas das Chinas Vão ser recebidas, gente Não vai ter problema, entendeu? Você pode comprar qualquer coisa Pela internet Porque quando você chegar O carteiro vai ter entregue Para o porteiro Isso é maravilhoso De novo, lembrando Não é todo apartamento que tem Eu já morei em apartamento Com um dos meus pais Que não tinha Portaria 24 horas Mas é aquela coisa De uma maneira geral Pelo menos no horário comercial Tem portaria Tem alguém pra receber As suas encomendas E isso é maravilhoso Uma coisa que eu comecei A sentir falta em apartamento Que eu não estou mais sentindo É o jardim Ter um jardim Eu acho muito lindo, sabe? Você poder plantar suas árvores Sua hortinha, né? Suas flores Eu acho que jardim É um lugar que te traz paz Tranquilidade Sem contar que enfeita Também a sua casa, né? Mas no apartamento Você já não tem essa opção, né? Você não tem um espaço com terra Pra você fazer esse tipo de coisa Mas o que eu fiz? Eu criei a minha hortinha aqui Trouxe uns vazinhos Com um verdinho E já não mais sinto falta nenhuma E pra dizer a verdade, gente Hoje eu vejo um jardim Com uma desvantagem Porque hoje eu passei Lá em casa Pra pegar algumas coisas Que minha sogra Continua morando lá E ainda tem muita coisa minha lá, gente Eu não terminei de fazer a mudança E eu fui lá Peguei as coisas E eu comecei a olhar Aquele jardim E eu comecei a lembrar Que todo mês Eu tinha que estar lá Contratando alguém Pra limpar Cortar grama E fazer essas coisas Aqui não tem nada disso, gente Plantar em vazinho É a melhor coisa do mundo Porque a sua horta Ela sempre vai estar limpinha Quando você tem um canteiro De horta, gente Você vai plantar lá Teus alecrim Teus coisinhas Você fica tudo feliz e faceiro Só que daqui a pouco Já vem uma erva da minha E você tem que ficar arrancando E limpando ali A semana inteira Tipo, todo dia Eu não entendo mato, sabe? Mato é uma coisa Que assim Se as tuas plantas Crescessem como mato Cara Seria maravilhoso Porque o mato Ele cresce A tua planta não cresce É uma desgraça, sabe? Então aqui no apartamento Eu não tenho mais esse problema Tem as minhas hortinhas Eu ainda vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Todo o meu cantinho De horta Eu tenho todas as minhas ervas Que eu gosto de usar No meu dia a dia Na cozinha Tem a minha plantinha Que eu já ensinei pra vocês Como plantar em vaso Sem ter perigo dela morrer Não tá mais me fazendo falta E hoje eu vejo que é uma desvantagem Ter jardim Uma outra vantagem, gente Que eu estou assim Muito feliz Que eu não preciso mais Comprar gás Não, gente O meu gás não é gratuito Mas em casa A gente tinha dois cilindros grandes E eu não sei na vida de vocês Mas na minha acontece o quê? Papel higiênico E gás Sempre acaba na minha vez Um apartamento não tem isso A não ser que o síndico Seja muito louco Mas mesmo assim A central de gás Já sabe Mais ou menos O dia que tem que vir Abastecer E eles mesmo vêm Lógico Existe hoje Encanamentos Que vem da rua Já o gás Mas ainda são poucas Casas que tem assim Eu acho que a maioria Pelo menos a maioria Das casas Que eu conheço É com botijão É com cilindro Agora uma gigantesca vantagem Também que se tem De morar em apartamento É que ultimamente Eles têm investido muito Na área de lazer Do prédio, né Então você encontra prédios A maioria com piscina Com quadra Com salão de festa Mesmo que seu prédio Não seja tão novo, né Porque alguns ainda Não estão fazendo assim Mas normalmente Pelo menos um salão de festa Você tem no seu condomínio Então você Às vezes não precisa sair Por aí alugando O salão Para fazer o teu aniversário Você vai lá Reserva Paga só uma taxa de limpeza E você tem já um local Que você pode receber Bastante pessoas Às vezes mais Às vezes menos Mais para você fazer A sua festa O seu evento Eu acho isso Muito bacana, sabe E você não tem Que ficar se preocupando Em alugar salão Enfim Eu acho isso muito legal E aqui no prédio Onde eu moro Eu tenho uma infraestrutura Muito legal, gente E outra coisa também Que você não tem Que ficar se preocupando, né Você paga uma taxa Lá do condomínio E o teu jardim Vai estar sempre bonito Vai estar sempre limpinho O prédio Vai ser Sempre ter alguém Cuidando para você, né Tem o tal do síndico Que sempre é chato Que a maioria reclama Mas ele que está lá Enfrentando toda a dor de cabeça Para deixar a grama cortada Para deixar a calçada limpa Não é mais você Que tem que ficar cuidando disso Então isso é muito bom também Bom, essas foram as principais Vantagens e desvantagens Eu não tenho problema nenhum Morar em casa Ou apartamento Mas particularmente Eu prefiro o apartamento E agora vindo para cá Eu tenho essa certeza, sabe Porque toda aquela coisa Que você tem Quando você mora em casa Aquela preocupação Aquela coisa Deixa de desistir No apartamento Tem a coisa mais chata Que eu acho realmente É a da privacidade Da história de você Ter que ficar se preocupando Se você está arrastando Um móvel ou não Se você está falando alto ou não Essa parte é um pouco chata Mas como eu já falei para vocês É uma forma Você consegue se acostumar Sabe Demora um tempinho Mas você começa a se adaptar E fica tudo certo Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Me deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês preferem Casa ou apartamento E também me deixa aquele like Se você é novo no canal Ainda não é inscrito Aproveita, se inscreve Ativa o sininho de notificação Para você receber sempre os vídeos Em primeira mão Um big beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau